E aí galera, tudo bem? Eu falei com vocês em um vídeo que eu ia fazer uma palestra para o TED, mas eu não falei exatamente, eu acho... Aliás, eu até falei o tema, só que eu não falei detalhes sobre o tema. Então eu queria fazer, na verdade, uma simulação dessa palestra aqui para vocês, e eu queria saber o que vocês acham, eu queria saber o feedback de vocês, tipo, ah, André, você tá baixinho muito no cabelo, André, você tá não sei o que, não sei o que lá. Todo feedback construtivo é bem-vindo. Então eu acho que vamos lá, né? Vamos simular essa palestra aí, e vamos ver. Na verdade eu já tô fazendo esse vídeo para o organizador do TED, e ele me pediu para fazer, tipo, uma espécie de rascunho, e eu tive algumas ideias, eu nem ensaiei direito, mas eu quero mostrar aqui para vocês, eu quero que vocês sejam os primeiros a ver este ensaio, essa maneira mais rústica, rudimentar mesmo, da minha palestra. Vão ter diferentes estágios até 10 de outubro, que é o dia que acontece, e de novo, se vocês quiserem se manter informados, dê um like na página do Facebook deles, eu vou colocar o link na descrição, e aí vocês vão poder fazer a inscrição lá e tal, você em Dayatuba, em Teor de São Paulo. Então vamos lá. Bom, finge que tem um cara que me apresentou, eu acho que vai ter uma introduçãozinha minha, e... É, finge que você tá na plateia sentado aí, tá? Então vamos lá. O que trouxe vocês aqui hoje? Por que vocês estão sentados aí? Vocês sabem o motivo? E se eu dissesse para vocês que vocês teriam que fazer exatamente o que vocês fazem hoje, pelo resto da vida de vocês? O que vocês achariam disso? Na minha vida eu aprendi que todos os sistemas que regem a sociedade, tanto econômicos, quanto políticos, quanto os próprios sistemas sociais, estão em vigor porque todo mundo quer ser mais feliz, esse é o objetivo da humanidade. E eu descobri uma maneira de não só ser feliz, como também espalhar essa alegria, de certa maneira, essa felicidade, esse bem-estar de espírito mesmo. E eu digo espírito aqui não como algo etéreo, mas como quem nós somos, como nossa pessoa. Enfim, eu queria dizer para vocês hoje o meu processo de estar realmente uma pessoa triste, de ser uma pessoa triste, para uma pessoa realizada hoje, e eu espero que vocês possam aprender alguma coisa com isso. Eu estava, eu me lembro bem desse dia, eu estava num cubículo, as paredes eram amarelas, os telefones estavam tocando, eu estava fazendo alguma coisa, na época eu era estagiário de Direito, eu estudava Direito, aqui em São Paulo, lá em São Paulo, porque nós estamos em Neto agora. E eu me lembro que eu era, eu era triste, eu era uma pessoa triste porque eu fazia, na verdade, embora fosse uma faculdade legal, eu nunca tivesse passado nenhuma necessidade e coisas do gênero, a maior parte do meu dinheiro era constituída por algo que eu não gostava de fazer. Isso é um problema, isso é um problema não só para mim, como para todo mundo que busca essa segurança financeira em detrimento da felicidade pessoal. Pense por que vocês querem atingir essa segurança financeira. Porque vocês querem ser felizes. Então, pensem na lógica. Vocês serão miseráveis hoje, tristes, vão juntar dinheiro para serem felizes depois. Pois, eu acredito muito que se a gente não conseguir ser feliz hoje, com o que nós temos hoje, a gente não vai ser feliz amanhã. Então, voltando à minha história, eu estava lá no meu escritório, fazendo coisas de estagiário, indo para fórum, e fórum é aquela coisa que é um lugar tão ruim que ninguém sabe o que as pessoas fazem direito lá dentro. Então, eu ia no fórum, eu me lembro de fazer coisas de estagiário, enfim, né? Estagiário de direito, estagiário de qualquer estagiário, não tem as tarefas mais, digamos, prestigiosas de lugar nenhum. Mas isso faz parte da vida também. Faz parte a gente ter essas tarefas sísificas, no sentido de que, sísifo, não sei se vocês conhecem, ele era um cara que foi fadado em empurrar uma pedra, morro acima, para o resto da vida. Então, a gente tem que fazer esse tipo de coisa, a gente tem que fazer coisas que a gente não gosta, a gente tem que ir lavar a louça, a gente tem que arrumar a cama, todos nós temos nossos deveres. Mas a maior parte do nosso dia é constituída de uma coisa, da nossa profissão e do que a gente escolheu fazer. Então, eu desci, lembro das pessoas usarem um cigarro como uma desculpa para fazer um social lá embaixo, eu não fumo, mas eu descia lá para conversar com o pessoal, acabava fumando por tabela, mas tinha uma banca na frente do meu escritório. E eu me lembro bem de um livro chamado Guia Fotográfico da National Geographic. Era um livro de fotografia que ensinava os preceitos básicos da fotografia. Então, eu olhei para este livro, eu vi que a capa era um lugar maravilhoso, folhei, assim, um dos lugares mais exóticos e bonitos da Terra. Eu falei, eu preciso de uma desculpa para estar neste lugar, e não aqui onde eu estou agora. Eu comprei o livro, e eu me lembro muito bem de que toda vez que eu abri o livro, aquilo, me informar sobre fotografia, as técnicas e todas as nomenclaturas, era uma forma de lazer para mim. Eu me divertia fazendo aquilo. E foi aí que eu encontrei a minha paixão. Só que não foi tão fácil assim. Eu estava numa noite, eu trabalhava de manhã e estudava à noite, numa noite, eu lembro que chovia muito, eu estava numa aula de direito civil, minha namorada estava me acompanhando, eu não sei por que eu fazia ela passar por esse tipo de coisa, mas realmente é uma prova do amor verdadeiro. Ela, enfim, aturava todo esse tipo de aula. Mas, enfim, eu estou devagar. Ela estava lá ao meu lado, e eu me lembro de estar lendo o meu livro, é uma coisa que meus amigos da minha própria grade já me chamavam a atenção, André, você está lendo um livro de fotografia numa aula de direito civil? Isso não é um pouco estranho? Enfim, eu ignorava, eu usava uma desculpa de que aquilo era só uma coisa, um hobby, uma coisa temporária, e que direito era realmente o que eu queria fazer. Eu fechei o livro, eu comecei a suar frio, eu comecei a sentir uma tontura, enquanto a professora já entrava na classe. Eu levantei na minha carteira, eu sentei no chão, e até agora eu não sei o que carteira chama carteira e não cadeira, mas também isso não veio ao caso. E eu lembro de ter sentado no chão, e tudo começou a rodar. Era como se eu estivesse, dali em diante, dos próximos três meses, num barco. Não conseguia sair desse barco. Pense você aí, imagine que a sua realidade é agora, ela balança, ela não é mais assim, fixa do jeito que a gente está hoje. Ela é assim. Eu estava com labirintite aguda. Foi um sintoma causado por estresse, depois de diagnosticado pelo meu médico. Depois de três meses, que eu fiquei em casa, indo do meu quarto para o hospital, porque eu não conseguia andar direito, pense que eu perdi todo o meu senso de equilíbrio com essa doença. E nesses três meses, eu não parei de estudar fotografia em praticamente momento algum. Eu me lembro de passar a maior parte do meu tempo acordado absorvendo tudo o que eu podia sobre fotografia. Aquilo era o meu alento, era uma espécie de âncora para mim naquele momento, na minha vida. E foi nesse momento que eu decidi que eu não ia mais fazer direito. Eu ia fazer algo relacionado com fotografia e que eu ia dar um jeito de ser feliz fazendo isso. e eu aprendi que quando eu fiz isso, eu comecei o meu canal no YouTube, eu comecei a fazer vídeos. No começo foi difícil, não vou falar que se você perseguiu os seus sonhos, se você fazer o que você ama, não vão haver dificuldades, vão ter dias que você vai questionar o seu amor por essa carreira que você escolheu, mas você não vai parar. Porque é aquilo que você ama e é essa a realidade que você quer para você no seu futuro. Então, eu comecei o meu canal, pouco a pouco as pessoas foram vendo o meu trabalho e vendo a paixão que eu colocava naquilo. E pouco a pouco elas começaram a comentar, elas começaram a dar feedback. É claro que na internet existe muito feedback extremamente negativo, mas a esmagadora maioria era extremamente positiva. E a minha audiência começou a falar André, eu estou me sentindo inspirado pelo que você está fazendo. Então, da mesma maneira que aquele livro, aquele mal-estar que eu sentia quando eu estava no meu estágio de direito, da mesma maneira que esse mal-estar me inspirou, quando eu abracei a minha paixão na vida, que era o conteúdo, produzir conteúdo audiovisual, eu passei a afetar outras pessoas positivamente. E eu imagino que essas pessoas hoje estejam fazendo coisas similares com o que eu fiz e com o que eu faço. E isso gera um ciclo inspiracional entre o produtor de conteúdo e a audiência. Que é algo, com certeza, maravilhoso, que eu acredito fielmente que pode, que eu acredito muito que possa, melhorar a sociedade da mesma maneira que nós criamos diversas leis para que tudo ocorra de maneira fluida, de maneira justa. Nós criamos um sistema econômico, nós criamos tudo para que todos nós sejamos felizes, nós não podemos esquecer de nós mesmos fazermos a nossa parte e perseguirmos o que nós amamos para que outros olhem para vocês e também façam o mesmo. É isso. Obrigado. É isso aí, galera. Espero que tenha gravado. Hoje você não gravou, mano? Você é louco? Ufa, estava gravando. Deu 12 minutos. O toque é de 18. Acho que rolou. Eu fiz uns errinhos, mas acho que deu para consertar no meio, assim, e foi isso. Espero que vocês tenham curtido, galera. Espero também ver vocês nesse encontro aí. Não vai ser o encontro, gente. Vai ser o TED Talk. Eu queria atualizar também vocês sobre o encontro de inscritos que vai acontecer em agosto. Não, vai ser em agosto. Vai ser em agosto? É. Em agosto, dia 29 de agosto. Vai ser um sábado. Vou colocar o evento aqui para vocês confirmarem quem puder ir. Vai ser em São Paulo. Lá tem todos os detalhes. E talvez o Otávio esteja lá também no Rolê Gourmet e, enfim, vários outros amigos youtubers que eu vou esquecer de mencionar não é mesmo. Vão ficar bravos. Mas como eu mencionei o Otávio, não sei se eu vou ter alguma saída agora. Mas, enfim, gente. Vai ter muita gente lá. Espero que vocês tenham gostado do meu toque. E se vocês puderem dar um feedback, eu ficaria muito, muito agradecido. Espero que vocês tenham curtido. Eu sou o André Pilli. Tudo muito bom, que era muito legal. Tchau. E aí